oi gente hoje eu vim mostrar pra vocês como fazer o laçarote com a nossa ferramenta incrível mas antes você que ainda não é inscrito se inscreva no nosso canal deixa o seu comentário seu jovem isso incentiva a gente curte nosso vídeo fala para suas amigas para todo mundo se inscrever vamos aprender vamos aos materiais fita na largura cor tudo que você quiser essa é a ferramenta laçarote que eu já vou mostrar com mais detalhes pra vocês tesoura cola quente linha e agulha e qualquer decoração que você quiser botão florzinha o que você quiser pra decorar o centro da sua flor vamos lá a ferramenta de laçarote é essa aqui temos em quatro tamanhos diferente e ela tem cinco pontas o material em eva porque aí você vai entender a razão de ser assim flexível eu escolhi essa fita aqui você vai começar coloco colocando no meio então você inicia pelo número 1 e aí vai fazer como se fosse um 8 aqui olha vai virando segue número 2 número 34 e 5 você pode fazer duas camadas ou mais fica a seu critério aqui antes da gente tirar da régua você vai pegar uma agulha e linha espetar o centro mesmo que ela atravesse para o outro lado aí você vai retirar as pontas segurar aqui e dá um pontinho se você fizer duas camadas de fita ou mais do mesmo jeito pode fazer com fita dupla né com duas cores hoje tá usando muito em diversos essa ponta que sobrou deixa eu tirar o excesso tá muito em alta hoje usando laço para tudo quanto é coisa que você queira decorar enfeitar tiara de cabelo essa aqui vou mostrar também depois para vocês uma sugestão de tiara usando essa mesma régua só não todas as pontas olha de um pontinho aqui no meio corta o excesso aqui você pode colocar uma decoração que quiser que eu fiz uma flor de feltro uma flor de crochê pode colocar qualquer enfeite que você queira e decorar peça que quiser com essa flor aqui vem comigo ver aqui uma das ideias aqui eu fiz a fita dupla olha com uma fita de uma largura por baixo e de outra largura aqui em cima e decorei as sacolinhas aqui olha que charme que graça que ideia bacana logo ali ao lado tem um vaso com flores usando a régua menor e uma fita fina aqui olha para presente acompanha nosso canal sempre vão trazer novidade agora aproveitando vou ensinar outra peça olha agora vou fazer um laço para tiara usando a mesma régua porém usando só dois duas pontas coloco a fita aqui no meio entrelaço número 1 venho para o número 2 aqui olha eu faço um movimento que parece o número 8 volto no número 1 e volto no número 2 aqui eu vou cortar o excesso agora eu vou dar um ponto aqui no meio eu espeto aqui a agulha pega todas minhas camadas e aí retiro da minha régua por ela ser de EVA ela facilita muito a retirada da fita aqui eu vou franzir no meio da fita franzi aqui no meio dou uma voltinha aqui para ele não escapar e dou um pontinho para arrematar aqui você pode tirar uma de dentro da outra e vai ficar já um laçarote para tiara bem incrível do mesmo jeito que você vai escolher a peça que você quer colocar aqui no meio a tiara a gente vai enfaixar aqui encapar a tiara é muito simples eu vou encapar aqui rapidinho já volto para decorar a tiara eu encapei com tecido você pode encapar com fita com o que você quiser é muito simples então depois do laço pronto colar aqui do lado eu ponho um pouco na lateral da tiara segura um pouquinho para que ela cole e agora eu vou escolher um detalhe aqui olha aí você escolhe o que você quer colocar aqui no centro dessa tiara olha que simples e rápido de fazer uma tiara diferente com lação laçarote que está usando muito agora então se você for entrar nesse nesse universo aqui de tiaras e de laços você vai arrasar com essa ferramenta olha outras ideias aqui essa tiara eu fiz usando esta ferramenta aqui com uma fita mais estreita essa ideia aqui é a mesma que a gente sugeriu hoje usando outra cor e outro tipo de fita essa aqui eu fiz só uma volta na régua e olha que charme que linda que ela ficou também espero que vocês tenham gostado e vem com a gente esteja sempre aí assistindo as próximas aulas até a próxima